Bom, meu amigo, minha amiga, nós estamos na área de ortodontia da Clínica Conceito aqui de Foz do Iguaçu. Doutora, na sua mão tem uma amostra de uma nova tecnologia para quem tem uma certa urgência em consertar os seus dentes via aparelho. Hoje, no mercado, a gente encontra aparelho que se chama autoligável. O tratamento é diferente, não é com as tradicionais borrachinhas. Além da metade do tempo, a frequência no consultório é menor. Você vem em cada 60 dias. Então é muito fácil, João. E às vezes a pessoa está com um problema e tem vergonha de resolver ele, né? E de expor ele. Aí vocês estão preparados para dar um atendimento bem carinhoso para esse tipo de pessoa, não é isso? Ah, sim. Aqui na clínica, a gente abre a clínica todos os dias, esperando receber cada paciente com maior atenção, maior carinho. Para a pessoa, realmente assim, o tratamento que ela procura e o atendimento que ela merece. Conceito Odontologia. Sorria com saúde. Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu. Nas clínicas Conceito, o conceito é te dar carinho e deixar você com um sorriso bem bacana mesmo. E agora, olha só. Esperem um pouquinho, porque isso aqui está pesado, amigo. Mas em compensação... Em compensação... Deixa eu ver como é que eu vou fazer... Para tirar uma maravilha dessa. Olha que crocante que está. Meu Deus! Tirar aqui, olha. Isso aqui é... É divino, rapaz. Sabe o que eu estava pensando até agora? Olha essa fumacinha. Olha esse aroma. Tanta gente com vontade nesse momento de comer. A receita vai vir a seguir aí. Olha, não precisa nem pôr, nem tirar. E o nosso desejo é não faltar comida. Não faltar bebida, mas uma comida quente e saborosa quanto essa, todo mundo merece. Coisa de Deus! Enquanto eu vou comendo essa maravilha, a receita vai vir a seguir. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Pitada, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Pitadas do tempero. Oferecimento. Hospital de olhos de cascavel. Cirurgias laser catarata retina. Soluções em oftalmologia. Mufatão. O super do coração. Neva Westside e Canceli. Tilapias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família.